Solta 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 Balde 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 Seco 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 Shampoo 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 Através 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 Noite 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Exame 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 Frente 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 Cozinhar 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 Solta Solta Balde 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 Seco 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 Shampoo Shampoo Através 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 Noite Noite Nave espacial Nave espacial Exame Exame Frente Frente Cozinhar Cozinhar Convite 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 Acreditam 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 Importam 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 As vezes As vezes As vezes As vezes As vezes Bem-vinda 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 Névoa 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 Ganhar 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 Empurrar 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 Conjunto 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 Lugar Colocar Convite Convite Acreditam Acreditam Importam 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 As vezes As vezes Bem-vinda Bem-vinda Névoa 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 Ganhar 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 Emporrar Empurrar Conjunto Conjunto Lugar, colocar Lugar, colocar Capacete 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 Resistente 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 Somente 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 Impressionar 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 Todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Barato 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 Vrátu Procurar 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 Netureza 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 Retorna 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 Volta 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 Capacete 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 Resistente Resistente Somente Somente Impressionar Impressionar Todo o mundo Todo o mundo Barato 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 Procurar 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 Natureza Natureza Retorna Troca Volta 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 Ensol Ensolarado. 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 Enviar. 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 Homem de Negócios Homem de Negócios Anel 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 Local na Rede Internet Atividade 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 Vésibol 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 Sopa 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 Brinquedo 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 Programa 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 Ensolarado Ensolarado Enviar Enviar Homem de Negócios Homem de Negócios Homem de Negócios Anel Anel Local na Rede Internet Local na Rede Internet Local na Rede Internet Atividade 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 Vésibol Vésibol Sopa 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 Brinquedo 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 Programa Programa Queimar 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 Rabo 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 Ampla 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 Construção 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 Em 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 Selvagem 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 Indiano 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 Cavalo 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 Tempratura 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 Biblioteca 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 Queimar Queimar Rabo Rabo Ampla 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 Construção Construção Em 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 Selvagem 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 Indiano Indiano Cavalo 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 Tempratura 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 Arroz Sonolento 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 Diferença 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 Milho 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 Clássico 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 Logista 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 Engraçado 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 Esqueço 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 Mudança 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 Cunitar 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 Sonolento 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 Diferença 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 Milho Milho Clássico 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 Esqueço. Mudança. Mudança. Conectar. Conectar. Sair. 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 Aguarde. 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 Rosa. 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 Calendário. 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 Estar. 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 Sorte. 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 Desear. 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 Loja. 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 Terra. 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 Relaxar. 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 Relaxar Sair Aguarde Rosa Calendário Estar Estar Sorte Passear Longe Longe Terra Terra Relaxar Relaxar Rota 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 Acima 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 Lento 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 Sugerir 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 Enigma 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 Anjo 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 Implorar 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 Fritar 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 Perigoso 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 Honesto 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 Rota Rota Acima 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 Lento Lento Sugerir 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 Enigma 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 Anjo 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 Implorar 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 Fritar 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 Perigoso 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 Veículo Veículo E E E E E Aqui 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 nascermos 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 Falhou 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 A principal A principal A principal A principal Distrito 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 Estrada 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 Caro 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 Inseto 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 Veículo Veículo E E Aqui Aqui Nascermos Nascermos Falhou Falhou A principal A principal Distrito Distrito Estrada 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 Caro Caro Inseto Inseto Imagina 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 Nos y Presentas Presidentes Video Presentation Presentation Renee Presidente Caso, introduzir, 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 Artista, 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 precisar, 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 precisar remédio 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 colocar 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 programador 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 mês 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 Imagina Imagina Presidente Presidente Caso Introduzir Introduzir Artista Artista Precisar Precisar Remédio Remédio Colocar Colocar Programador Programador Mês 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 Passar 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 Nevado 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 Eu 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 Legal 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 Branco 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 Torcer 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 Perder 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 Voluntário 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 Estudo 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 Local 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 Passar Passar Nevado 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 Eu Eu Legal 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 Branco 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 Torcer 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 Perder Perder Voluntário 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 Estudo 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 Local 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 Nebuloso 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 Banco Vângul 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 Outro 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 Ainda 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 Quadra 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 Significar 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 Sombrio 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 Manhã 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 Subtrair 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 Sussurro 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 Nubuloso Nubuloso Banco 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 Outro Outro Ainda 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 Quadra 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 Significar 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 Sombrio 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 Manhã 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 Subtrair 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 Sussurro Sussurro Parque 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 Banulho 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 Barulho Feliz 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 Especial 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 Ventoso 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 Eltrónico 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 Voa 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 Tamanho 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 Ciclo 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 Enquanto 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 Parque 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 Banulho Banulho Feliz Feliz Especial Eltrónico 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 Boa. Tamanho. Tamanho. Ciclo. Ciclo. Enquanto. Enquanto. Engenheiro. 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 Quiluroso. 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 Ovo. 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 Mãe. 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 Futuro. 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 Fresco. 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 Excelente. 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 Vejo. Vejo. Vejo Vejo Acontecer 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 Poluir 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 Engenheiro Engenheiro Caloroso Caloroso Ovo Ovo Mãe Mãe Futuro Fresco 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 Excelente Excelente Vejo Vejo Acontecer 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 Poluir Poluir Salt Saltar 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 Irmão 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 Inteligente 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 13 13 13 13 Opinião 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 Surpreendente 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 Prejuízo 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 Favorito favorito usualmente 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 saltar saltar irmão irmão atrás atrás inteligente inteligente 13 13 opinião opinião surpreendente 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 prejuízo prejuízo favorito 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 usualmente 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 self próprio 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 Você 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 Cão 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 Nome 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 Plástico 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 Lição 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 Porquê 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 Correr 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 Avião 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 Correr 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 Você, você, cão, cão, nome, nome, plástico, 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 lição, lição, porquê, porquê, correr, correr, avião, avião, questionário, questionário, maio, 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 viagem, 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 viagem. Viagem Pipa 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 Caçar 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 Escolher 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 Criança 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 Cuomo 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 Heldo 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 Frio Frio Por sorte Por sorte Por sorte Meio Meio Viagem Viagem Pipa Pipa Caçar Caçar Escolher Escolher Criança Criança Comum Comum Adorável Adorável Frio Frio Por sorte Por sorte Toque 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 Vender 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 Clic 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 Inventar 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 Forte 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 igreja 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 bilhete 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 plantar 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 salve 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 sei 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 toque 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 vender vender clique clique inventar inventar forte 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 igreja igreja bilhete bilhete plantar 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 salve 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 sei 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 um mercado 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 nuvem 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 razão 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 lua 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 círculo 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 luta 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 esposa 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 bebida 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 leve 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 amiga 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 um mercado um mercado um mercado nuvem 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 razão 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 lua 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 círculo círculo bromo lua sén Bebida Bebida Leve Leve Amiga Amiga Todo 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 Minguem 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 Canto 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 Cebre 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 Dentista 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 Cidade 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 Objetivo 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 Nublado 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 Classe 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 Descobrir 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 Todo Todo Ninguém 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 Canto Canto Febre Febre Dentista Dentista Cidade 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 Objetivo 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 Classe Descobrir Descobrir Escriturário 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 Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Sepultura 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 Ordem 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 Pintura 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 Lançar 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 Buraco 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 Cumprimentar 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 Perna 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Escriturário Escriturário Nas proximidades Nas proximidades Sepultura Sepultura Ordem Ordem Pintura Pintura Lançar Lançar Buraco 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 Cumprimentar 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 Perna Perna Um negócio Um negócio Escritório 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 Porcento 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 Clima 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 Pobre 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 Nós 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Obrigado 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 Alimentação 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 Além disso. Tonscópio. 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 Escritório. Escritório. Porcento. Porcento. Clima. Clima. Pobre. Pobre. Nós. Nós. Ao longo. Ao longo. Obrigado. 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 Alimentação. 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 Além disso. Além disso. Tonscópio. 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 Refeição Sobrevivência 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 Pared 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 Cientista 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 Gráfico 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 Oi 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 Arvuran 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 Ponto 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 Fraco 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 Bolo 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 Refeição Refeição Sobrevivência Sobrevivência Pared 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 Cientista 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 Gráfico 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 Oi Oi Árvora Árvora Ponto Ponto Fraco Fraco Informação 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 Tipo 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 Manter 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 Metade 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 Flutuador 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 Seu 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 Segredo 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 Deus 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 Eu Vento Eu Vento Eu Vento Evento Mover 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 Informação Informação Tipo Tipo Manter Manter Metade Metade Flutuador Flutuador Seu 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 Segredo Segredo Deus 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 Evento 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 Mover 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 Lado Fora Lado Fora Lado Fora Lado Fora Ásia Tornar-se Tornar-se Proprietário 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 Cedo 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 Alcance 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 Para 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 Ilha 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 Aceita 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 Tornar-se A Tornar-se Proprietario - Tornar-se 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 Alcance Para Para Ilha Ilha Rápido Rápido Aceita Aceita Facto 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 Respeito 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 Máquina 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 Relatório 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 Pressa 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 Claro 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 Fogo 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 Famoso 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 Choro 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 Poema 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 FACTO FACTO RESPEITO RESPEITO MÁQUINA MÁQUINA RELATÓRIO RELATÓRIO PRESSA PRESSA CLARO CLARO FOGO FOGO FAMOSO FAMOSO CHORO CHORO POEMA POEMA DIRETOR 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 HISTÓR HISTÓRICUM 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 Cibonete 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 Ebalha 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 Abelha Poucos 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 Teste 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 Deixei 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 Como 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 Personagem 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 Exposição 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 Diretor 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 Histórico Histórico Cibonete Cibonete Abelha 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 Poucos Poucos Teste 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 Deixei, deixei, como, como, personagem, personagem, exposição, exposição, sólido, 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 querida, 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 novo, 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 retângulo, 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 sentir, 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 ter, 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 sinto-as, 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 emprestar, 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 museu, 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 parece, 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 sólido, 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 querida, querida, novo, novo, retângulo, retângulo, sentir, 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 ter, ter, simples, emprestar, emprestar, museu, 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 parece, parece, em linha Rita, em linha Rita, em linha Rita, em linha Rita, reciclar, 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 boneque de neve, boneques de neve, boneques de neve, boneques de neve, tráfego, 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 Dinheiro Vestir 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 Ton 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 Tor Mestre 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 Ciência 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 Orgulhoso 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 Em Linha Rita Em Linha Rita Reciclar Reciclar Bonec de Neve Bonec de Neve Tráfego 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 Dinheiro Dinheiro Vestir Vestir Tor 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 Mestre 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 Ciência 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 Orgulhoso 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 Rocha 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 Partida 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 Desaportes 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 Ouvir Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Senhorita 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 Pegar 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 Esquerda 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 Fábula 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 Rocha Rocha Partida Partida Desaporte Desaporte Ouvir Desenho animado Desenho animado Desenho animado Senhorita 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 Pegar Pegar Esquerda 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 Rir Mensagem 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 Poupar 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 Mandar 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 Velozes 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 Cheio 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 Saúde 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 Piloto 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 Ferrovia Ferrovia Azul 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 Rir 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 Mensagem 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 Poupar 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 Mandar 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 Velozes 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 Do A Coal Motorista 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 Borda 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 Cartão-Pestal 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 Pinista 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 Clube 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 Violento 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 Aconselhar 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 D D D D Coração 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 Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Motorista Motorista Borda Cartão Postal Cartão Postal Pinista Pinista Clube Clube Violento Violento Aconselhar Aconselhar D D Coração 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 Esta noite Esta noite TIGELA 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 CHÃO 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 VERIFICA 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 ESTRANGEIRO-ME 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 ESCORRENDO 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 SÍMBOLO 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 LÍRIO 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 OBEDECER 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 Serviço 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 Lavo 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 Tigela Tigela Chão Verifica Verifica Estrangeiro Estrangeiro Escorrendo Escorrendo Símbolo Símbolo Lírio Lírio Obedecer 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 Serviço 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 Lavo Lavo Estranho 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 Internet 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 Período de Férias Oralha 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 Espaço 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 Seguro 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 Etor Etor Ator Ator Desperdício 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 Cuidado 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Internet. Internet. Período de férias. Período de férias. Orelha. Orelha. Espaço. Espaço. Seguro. Seguro. Ator. Ator. Desperdício. Desperdício. Cuidado. Cuidado. Meio ambiente. Meio ambiente. Bola. 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 Chevoso. 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 Memorando. 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 Tesouras. 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 Cultar. 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 Osso. 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 Solgavo. 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 Olá. 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 Elétricum. 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 Castanho. 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 Bola. Bola. Chevoso. Chevoso. Memorando. Memorando. Tesouras. Tesouras. Cultar. Cultar. Osso. Osso. Soldado. Soldado. Olá. Olá. Elétricum. Elétricum. Castanho. Castanho. Ocultar. 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 Corredor Corredor Lida 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 Rico 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 Pugás 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 Bravo 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 Com licença Com licença Com licença. Com licença. Sulitário. 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 Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Sulitário. 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 Ocultar. Ocultar. Corredor. Corredor. Lida. Lida. Rico. 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 Pogás. Pogás. Bravo. Bravo. Com licença. Com licença. Solitário. 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 Qualquer coisa. Qualquer coisa. Saudável. Saudável. Amarelo. 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 Rainha, a fumaça, a fumaça, a fumaça, a fumaça. Girson, 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 Comunicar, Comunicar, Comunicar. Adiante, 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 Durente, 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 Durente Construir Masculino 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 Amarelo Amarelo Rainha Rainha A fumaça A fumaça Girson Girson Comunicar Comunicar Adiante Adiante Durante Durante Brilhante Brilhante Construir Construir Masculino 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 Já 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 Neve 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 Juntos 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 Linha 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 Fazer compras Fazer compras Fazer compras Fazer compras Suave Suave Baixa 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 Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Importante 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 Advogado 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 Já 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 Neve 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 Juntos 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 Fazer compras 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 EU MESMO IMPORTANTE ADVOGADO LEMBRAR 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 DIFÍCIO 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 PASSADO 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 PLANETA 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 friado 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 exemplo 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 questão 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 venha 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 segurança 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 Diligente Lembrar Difícil Difícil Passado Passado Planeta Planeta Friado Friado Exemplo Exemplo Questão Questão Venha Venha Segurança Segurança Diligente Diligente Vamos lá.